E se eu viver só até amanhã? Se amanhã eu morrer? Nossa, eu tô juntando dinheiro, mas eu morro amanhã, não aproveitei isso, primeiro de tudo. Não é o caso de todo mundo, mas é o meu caso. Se eu amanhã morrer, eu vou deixar uma vida muito confortável com meus filhos. E também faz parte do meu objetivo isso. Então, mesmo que amanhã eu morra, ainda tem muito benefício eu ter poupado, eu ter economizado, eu ter tido educação financeira. Por quê? Porque tem minha esposa, tem meus filhos, que não vão ficar desamparados. E se eu viver sozinho? Tem pessoas que eu amo que eu desfrutar disso também, sem problema nenhum. Agora, você que pensa nisso, se eu morrer amanhã e você vive assim, uma das melhores coisas que pode acontecer pra você é morrer cedo. Porque se tu não morrer cedo, irmão, tu vai dar um trabalho pra cacete pros outros aí, porque os outros vão ter que ficar te sustentando. Por quê? Galera, eu tô com 43 anos. O peso da idade chega, viu, filho? Cara, eu lembro que com 20 anos, mano, eu ia pra balada aí, voltava a trabalhar aí, era uma ignorância aí. Hoje, irmão, eu fui dormir, era meia-noite e meia, pra acordar 5h50 pra fazer essa live, já tô todo acabado, já. Você começa a perceber que a idade, ela vai chegando e você começa a produzir menos. E aí, eu percebi a diferença do 20 aos 30, dos 100 aos 40, daqui a pouco dos 40 aos 50, dos 50 aos 60. O teu fator de produtividade, ele vai caindo com o tempo. Se ele vai caindo com o tempo, e hoje você consome todo o recurso que você usa, em algum momento vão ter cada vez menos recursos. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso daí. E também tem aquela pessoa que não gosta de finanças. Ah, eu não gosto de finanças. Tá. Se você não gosta de finanças, você precisa ter alguém que goste pra te ajudar com isso. De repente, teu cônjuge, de repente, teu filho.